Música 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 Vivimos un ciclo de odio Las alianzas se forjan y se rompen Hemos pagado un precio por compartir este mundo Y hemos olvidado lo que no es Música Música Que landos este contigo Que la luz te bendiga Música 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 Que tengas un buen día Música 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 Primeiro necessito um objetivo Está fora de mi alcance Primeiro necessito Está demasiado lejos Necesito acercarme Está fora de mi alcance Que hay? Hasta luego Hola Un placer 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 Necesito un objetivo Un placer 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 Ah! 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 Não tenho nenhum efeito. Ah! 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 Ah... Ah... Ah! Ah! Ah... Ah! 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 O que é isso? Necesito um objeto Não tenho um objetivo Eu preciso de um objetivo. 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 Eu preciso de um objetivo.